Olá, desejo que todas as pessoas se sintam bem-vindas ao componente. Eu sou Carolina Lima, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e do curso de Pedagogia na modalidade de Educação à Distância. Nesse bimestre sou responsável pelos componentes de conteúdos do ensino de história e no próximo metodologias do ensino de história. Bom, nossa disciplina tem carga horária de 60 horas distribuídas em apenas 8 semanas. O que isso significa? Significa que nesse curso percorremos temas e questões importantes para o ensino de história na educação básica e que, portanto, será necessária uma dedicação intensa de cada um de vocês. Nesse processo é fundamental organizar bem o seu tempo para acompanhar nosso planejamento semanal a fim de aproveitar ao máximo os conteúdos e atividades propostas. Este componente vai tratar da natureza do conhecimento histórico, do papel social de seu ensino na educação básica, em especial nos anos iniciais, e dos processos de aprendizagem histórica. Espera-se, portanto, ao longo do bimestre, que a gente possa situar a função social das e dos historiadores na investigação das experiências do passado no contexto da sociedade contemporânea e a importância do conhecimento histórico na orientação da vida prática. Em segundo, caracterizar os saberes históricos escolares, contextualizando o processo de disciplinarização da história e a presença dos conteúdos históricos no espaço escolar brasileiro. Em terceiro e último lugar, reconhecer os conteúdos históricos nos documentos curriculares vigentes e contextualizar a formação, a formulação do atual currículo nacional, problematizando seus limites no que tange ao ensino de história nos anos iniciais. O bimestre, por sua vez, está organizado em duas unidades. Na primeira, começamos refletindo sobre a epistemologia da história, conceitos, fontes, domínios e correntes teóricas que dão sustentação e orientam o trabalho de pesquisa de historiadores e historiadoras profissionais. Na sequência, diferenciamos o conhecimento histórico acadêmico do conhecimento histórico escolar, destacando a história do processo de disciplinarização da história e de sua relação com diferentes projetos de Estado que marcam a história do país. Além disso, discutimos a noção de conteúdo na sua relação com os conceitos históricos e como os currículos vigentes organizam o ensino de história. Na segunda unidade, o foco recai sobre conteúdos históricos específicos que são comumente trabalhados nos anos iniciais, como as efemérides e a história local, além de abordar temáticas relacionadas à Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história da África, dos indígenas e da cultura afro-brasileira. Você já sabe que o curso de Pedagogia AD da UFBA acontece principalmente pelo Moodle, plataforma onde estão todos os materiais necessários para os seus estudos. É através do Moodle que você vai interagir com os tutores e com seus colegas de turma. Então nós vamos fazer uma pausa, role a página para baixo e dê uma olhada nas nossas atividades. Vá lá, que eu espero aqui você. Olhou? Então você deve ter visto algumas atividades. Além do autoestudo, que são algumas questões objetivas sobre os temas do curso, quero comentar brevemente sobre as outras três. No fórum temático, vocês encontrarão uma pergunta relacionada ao filme Narradores de Javé, de Eliane Café, filme que foi gravado na maravilhosa Chapada Diamantina. Primeiramente vamos falar um pouco sobre o filme. Narradores de Javé conta a história de uma pequena vila que está prestes a ser inundada pela construção de uma barragem. Para salvar sua comunidade, eles decidem escrever um livro que registra a importância histórica do lugar, usando suas memórias e histórias orais. Esse cenário nos leva a refletir sobre a importância da memória oral na preservação da história das comunidades e sobre o próprio processo de pesquisa histórica. No filme vemos como as histórias contadas pelos moradores de Javé contam o passado do lugar, ao passo que descortinam múltiplas narrativas acerca dele. Essas memórias são fundamentais para a criação de uma narrativa histórica, mas também trazem consigo vários desafios. Um ponto crucial nessa discussão é a legitimidade das narrativas orais em comparação com os documentos escritos tradicionais. Historicamente, as fontes escritas foram sendo vistas como mais legítimas ou confiáveis, mas o filme Narradores de Javé nos mostra que as memórias orais também têm um valor imenso. Elas capturam aspectos da vida e da cultura que muitas vezes não estão presentes nos documentos escritos. Produzir conhecimento histórico a partir de fontes orais e memórias comunitárias, como vemos no filme, envolve navegar por esses desafios, mas também oferece uma oportunidade única de preservar a identidade e a cultura de comunidades que, de outra forma, poderiam ser esquecidas. Nessa direção é que propomos no fórum a seguinte pergunta. Como a história dos moradores de Javé é recontada e registrada no filme? E de que maneira essa narrativa ilustra os desafios e as implicações de se produzir o conhecimento histórico a partir de fontes orais e de memórias comunitárias? Para responder, convido você a assistir ao filme Narradores de Javé. O link para acessá-lo também está no Moodle. Depois, compartilhe suas reflexões, considerando como o processo de coleta de memórias orais e a escrita da história do povoado retratam os desafios enfrentados na produção do conhecimento em história. Na segunda atividade, a proposta é que vocês gravem um vídeo curto, de três a cinco minutos, respondendo a seguinte questão. Por que o ensino de história nos anos iniciais é importante para a formação e o desenvolvimento dos estudantes? E, portanto, deve ser obrigatório nesta etapa da educação, conforme previstos nos atuais currículos nacionais e locais. Para realizar bem essa tarefa, vamos começar falando sobre como planejar o conteúdo do seu vídeo. Primeiro, é fundamental que você pesquise sobre a importância do ensino de história nos anos iniciais, utilize fontes confiáveis, como artigos acadêmicos, documentos oficiais, livros didáticos e as leituras obrigatórias do curso. Essas fontes fornecerão uma base sólida para seus argumentos. Depois de coletar as informações, elabore argumentos consistentes que expliquem que o ensino de história é essencial para a formação e o desenvolvimento dos estudantes. Considere os seguintes aspectos na sua argumentação. O desenvolvimento do pensamento crítico e do raciocínio histórico, a construção da identidade, compreensão de conteúdos históricos e culturais diferentes, a promoção da cidadania e o fortalecimento da democracia. Se achar adequado, selecione recursos que reforcem e ilustrem seus argumentos. Podem ser imagens, gráficos, músicas de fundo, citações visuais, entre outros. Antes de gravar, escreva o roteiro do que você vai dizer e pratique várias vezes para garantir uma apresentação mais fluida e natural. Escolha um local adequado para gravação, com uma boa iluminação e pouco ruído. Você pode usar uma câmera de celular ou outro dispositivo da sua preferência para gravar, mas garanta que o vídeo tenha entre 3 e 5 minutos. Estando com o vídeo pronto, crie uma conta no YouTube para fazer o upload dele. Carregue o vídeo no YouTube e depois compartilhe o link gerado no espaço lá no Moodle. Você pode deixar o vídeo com opção não listado, assim somente quem tiver o link vai ter acesso. Por fim, a avaliação presencial será um seminário. A proposta é que cada grupo apresente uma resposta fundamentada para uma das questões-problemas que orientam o andamento do curso. Elas são apresentadas a cada semana no programa do componente. Para que a atividade aconteça, a turma será dividida em 8 grupos. Cada grupo será responsável por uma questão-problema específica. Essas questões foram elaboradas para abranger os principais temas e tópicos discutidos neste bimestre. E sobre a avaliação? A nossa avaliação será processual, ou seja, ela vai levar em conta todo o seu percurso no componente. Você vai ter 4 notas. A sua nota final vai ser a média dessas notas, respeitados, claro, os devidos pesos. A nota 1 é autoestudo, ela tem peso 1. A nota 2 é fórum, peso 2. A nota 3, atividade de produção, tem peso 3. E a nota 4 é avaliação presencial com peso 4. A nota final é a média das 4 notas, respeitadas os respectivos pesos. Estamos chegando ao fim da nossa videoaula introdutória. Mas, na verdade, estamos apenas começando um caminho de aprendizado transformador. Este curso foi cuidadosamente planejado para proporcionar a vocês algumas reflexões sobre a natureza do conhecimento histórico, o papel social de seu ensino na educação básica, em especial nos anos iniciais, e os processos de aprendizagem histórica. Cada leitura, cada discussão e cada atividade é uma oportunidade de ampliar seu conhecimento, complexizar conceitos e noções relacionados à ciência histórica, desenvolver competências e saberes inerentes à docência e formar uma base sólida para o seu futuro profissional. Lembre-se de que o sucesso neste curso não depende apenas do conteúdo que será apresentado, mas também de seu empenho e dedicação. Organize seu tempo, participe das discussões, colabore com seus colegas e não hesite em buscar ajuda quando necessário. Obrigada pela atenção e abraços. Legenda Adriana Zanotto